A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procura estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas.